Aquela parte para o gol de você mostrando a camisa, faz de novo aí. Eu fiz sem falar nada e vocês nem perceberam. No grupo da Europa o Benfica está em segundo lugar. Benfica está longe de estar entre os 50 melhores da Europa. Não, não era para lá, mas está bom. Não era para lá não, mas está bom. Ah, o Benfica perdeu a culpa do Covid. É porque eu não vi o cara passando ali, senão eu ia tocar lá nele. Muito difícil de jogadores em Portugal que se destacam. O que eu me lembro bem, tinha o Quaresma, acho que era de Portugal, o Nani. Tipo, jogadores que jogavam Copa, acho que tu nem era nascido, Luiz. É o Rui Patricio, está ligado? Lançou um Cristiano Ronaldo ali do nada. Cara, vou sair aqui. Beleza, Jaito. Na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute, já podia sair narrando o gol, meu. Defesa bobeou, gol do cara. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1 a 0. Ah, é o antigo jogador do Benfica, o João Félix. Gabigol, Rodrigo Caio, Thiago Maia. Os três estavam juntos quando o Brasil conquistou as Olimpíadas. O João Félix já conseguiu, conquistou alguma Olimpíada com Portugal? Não tem como, cara. Aí tu vai falar, Felipe Luiz, quem mais? Não sei. Aí parou. Não se tá daria vista. Então, aqui travou pra mim também, eu fechei e abri de novo. Aí voltou ao normal. Dá pra ir mais uma? E a gente encerra a live. A gente tá vindo fervoroso contra a gente. Cruzou em mim, pô. Ah, mentira. Cara, na moral, esse jogo não é possível, mano. A gente tá vindo fervoroso contra a gente. A gente tá vindo fervoroso contra o goleiro. A gente tá vindo fervoroso contra o goleiro. Caramba, o goleiro pegou, mano. Grande defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. O árbitro aponta o centro do Granada, é fim de jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu provavelmente posso ter pensado na liderança de novo. No final das contas, um empate contínuo assim. Santos, 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 Santos perdeu isso pro Botafogo. Tá bom, então seguimos na liderança com 3 pontos de diferença, ainda ganhamos 1 ponto, então estamos no lucro. Gente, eu não lembro mais como joga a FIFA, mas é isso aí, é o que é pra hoje, o que tem pra hoje. Vamos lá, contra o Fortaleza. Vamos ver como que vai sair o nosso grande rinca-gol. Ih, titularzaço aí, junto com o Yuri no ataque. Olá, boa noite a todos que estão conosco para fazer uma partida de futebol. Oi, e aí, Cobra Figo, beleza, cara? Seja bem-vindo ao canal Rinca Gamer. Aqui eu jogo de tudo, não só pés. Jogo FPS, jogo RPG. Aí eu não tenho como adivinhar com você, Lu, mas tá tranquilo, tamo junto. Pernalonga é tu, Gabriel. Por que não devolveu? Ah, eu pedi a bola errada, mas tá bom. Chegou, olha lá, Yuri. Você é campeão, moleque, com o Atlético-Iguaniense, me respeita. Olha lá. Canhota. Canhota neles. Como que eu peço a bola? Eu não lembro mais. Eu tô pedindo a bola errada, eu acho. Vai fazer três, né? Eu gosto muito de Cobra. E Figo é o que? O jogador do Portugal. Do Portugal. Luiz, eu duvido adivinhar a blusa que eu tô usando. Cara, eu odeio isso no PED, velho. Tudo de falta é gol, mano. Um gol que vale o ingresso. Um golaço que entra pra galeria de pinturas. Incrível. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Um golaço. Um gol de empate. Mandou a bola pro ataque. Golaço? Moleque, que golaço. Moleque, que golaço. Moleque, que golaço. Moleque, ele pegou de primeira. No canto. Golaço. Eu vou pra quem sabe. Olha lá. Golaço. O passe também, do ordinário. Golaço. Nem sei por que escrevi Benfica. Lembrei-me de Águias. Não. Ah, tá. Acho que ele deixou sair. Beleza. Passou pelo marcador. Arlon Freitas. Ah. Beleza. 2x1. Atlético-Guaniense. Era pra ser uma piada, mas ok. Cara, ô Luiz. Aqui no Brasil, as coisas podem não ter o mesmo significado que é em Portugal. Então, pra gente, não tem graça. Entendeu? Um chapadão. Ô Gabriel, ele é de Portugal, Gabriel. Tchau. Tchau.